Vamos indo, tivemos aí boas oportunidades, nossa, aqui o Rivaldo, meu amigo, olha, vamos ver o Rebas United aí, vamos ver a escalação dele, jamais, jogando com o último jogo de Cruyff, hein, caralho, último jogo de Cruyff aí, hein, pelo Rebas. Ansiedade no ar, Caio Ribeiro, Vilani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol, bom jogo. Nátio Fernandes, time escalado, confirmado, quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir, o que é isso? Vindy começa no gol, Militão vai jogar com Nátio no miolo da zaga, Rafael Leão será titular com o Marês, ele joga um aberto, e bola nas costas da zaga, perde a chance clara de gol, cara. Caralho, meu, e aí, tio, eu chutei, olha, dois, velho, faltou capricho na finalização, isso pode custar caro. Chutei com, com finesse ainda, velho. Gal, eu amo você e amo a tribo, aprendi muito com você nesses anos, Kakumaru, obrigado por tudo. Vamos junto, viu, velho, obrigado por você fazer parte da tribo aí, velho. Aqui, a galera pede o chute, gol, relaxa, Gal, hoje você foi humilhado, mais um dia os humilhados serão exaltados. Exatamente, cara, o jogo foi bom, né? Eu confirmo o placar no céu. Obrigado. Já viu sim, cara, já viu sim, cara, tá de brincadeira que você não viu. Beleza, Roberto, Roberto Carlos é brigador. Bruno Fernandes. Ah, calma. Eu tô e calma. Tá com Furlan. Beleza. Mas aí a gente tá conseguindo sair daqui com essa bola, hein, velho. Senta, fica, joga. Ah, quem sou eu? O adestrador de Gordes. Não, que adestrador de Gordes. Bom garoto. Salve pra Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Salve, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A bola gira pelo gramado de bem-bem e eles tocam com paciência. O chat não sabe o que diz. Vira fácil. O difícil é parar de vir desse time. Vamos! Vamos! Toma, Marreco. Toma, vambora, velho. Vambora, ó. Bom dia, Gal, como conta o Apoca, erra agora pra não errar na hora. Tá aí, ó. Erra agora pra não errar na hora. Erra agora pra não errar na hora. Tá aí, velho. Vambora. Gal, 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 CDD teve aqui. E queria dizer que em minhas 33 derrotas seguidas, foram menos humilhantes que aquele seu 5 ou 5 se precisar de de que estou aqui. Nada, cara. Olha o ataque, pode vir perigo. Croix. Arquibancada perde. Tá aí, velho. Porra, sem meu Croix eu não consigo, né, velho. Tá aí. Opa, opa, deixou sonhar. Toma! Toma, Marreco! Toma! Calma, calma. Calma, que... Ele tem Cruyff, mas tem Rafinha, cara. Cuidado. Recebe, vamos que saca. Cruyff. Furlan recebe. Beleza, boa. Tira, sem falta. O ataque do cara é Cruyff e Furlan, velho. Revaldo com ela. Gal, Gal, você paga imposto. Imposto pra Serminho? Tá caro. Ai. Chute bloqueado. Salve, Gal. Salve. Que time é com acento grave teu? Bruno Fernandes. Batando a traga entrou no seu. Hein? 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 Que time erro no acento grave teu? Hein? Foi rebote entrou no seu. Que foi rebote entrou no seu, cara? O juiz anulou e foi no teu. Grande Bebeto, o rei do roleio. O time veio jogar fora de casa e não tá se impondo na posse de bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola pro adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar a bola. É tática, é tática. Quem gosta da matemática é o PVC. Caio Ribeiro, essa galera tá fazendo a festa. Vê o time vencer em casa mesmo sem a bola. É claro, tem que correr agora, ó. Pra recuperar. Caralho, velho. É brincadeira, viu, velho. Olha. Hum. MT, MT aqui. As jogadinhas tão saindo, velho. Tamo estabilizado. Peracer. Bola pra Johan Cruyff. Segue conduzindo no ataque. Bruno Fernandes com ela. Olha o gol de empate. Beleza. Beleza. Beleza, Alisson. Vambora. Vambora. Ai. Ah, não acredito que sobrou. Alisson. Porra, não acredito que ia sobrar pro Cruyff de novo, tá ligado, velho. Ah, cara, cara. A partida veio fraca, recuou de graça. Paquetá. Beleza. Ai. Beleza. Vambora. Vambora. Pênalti. Corre, isso aí foi pênalti, cara. Já pariu pra pensar que metade do chat não sabe que Furlan já foi o craque da Copa. É tudo isso todinho. É duro, né, velho. É duro, velho. Esse cara não sabe quem é Furlan, né, velho. Daí o apito final. É duro. Faz parte, velho. Final do primeiro tempo, tem toda a segunda etapa por vir. Já tem o bonde aí do Cristiano Ronaldo, meu ovo, o Alandinho é o poder, né, velho. A geração vai indo, velho. Vai indo. É duro. Cometa, né. Ó, tamo indo. Tamo indo, velho. Tomamos nossos gols. Fizemos nossos gols. Acertamos as nossas marcações. Erramos as nossas marcações. Um salve. Vinte e nove meses, eu tava dormindo e tive uma ideia. Que tal uma Copa do Mundo de ICS? Não, não. Vinte e um meses. Arbitragem na pita autoriza 45 minutos. Virou, virou futebol americano, né. Virou futebol... Bruno Fernandes. Pode vir, ataque perigoso por aí. Foi pro Forlã. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Qual time IBR vai levar o Major? Cara, qualquer um pra mim tá bom, velho. Quer levar o mesmo que o Brasil antes de escolher? Bombo Richardson. Aí. Palmas pra ele. Se antecipe, corta o passe. Beleza. Ah, que falta. Ainda deu cartão pro Lúcio, cara. Ainda deu cartão pro Lúcio, cara. Primeiro cartão aí da vida do Lúcio, hein. Só deu cartão amarelo. Cabiu vermelho, Caio. Cabia sim. Ele vai matar o ataque. Olha o Caioba falando que cabiu vermelho. Caralho, Caioba. Por que que você odeia tanto de 3x, bicho? É do gol. Brincadeira, velho. Tava cara a cara e ele fez isso aí. Foi uma finalização muito ruim. Não deu trabalho nenhum pro gol. Caralho, tô querendo, né, velho. Rafinha. Ah, Rafinha, muito lento, velho. Muito lento, Rafinha. É óbvio que a gente vai tomar esse gol, né. Cara, como a gente joga mal esse jogo, né, velho. Para, tá aí. Olha, a diversão é garantida, velho. Esse é um pute-o que dificulta do jogo. Vamos jogar, hein. Não. Beleza, Alisson. Porra, Alisson. Ah, meu querido, Alisson. Ah, meu querido, Alisson. Ah, meu querido, Alisson. Não tem goleiro. Aqui não. Calma. Lucas Paquetá. Faço uma alma, defesa retoma. Beleza. Não tem calma. Bruno Guimarães. Neymar. Neymar carrega, puxa o ataque. O time toca. O Rivaldo. Duas, três opções. Mano, o Rivaldo não fez nada ainda, tá ligado, velho? Nada. Spinazzola. Beleza, Lúcio. Dividiu bem para tomar a bola na moral. Rafael Leão recebe. E Bruno Fernandes. Vamos embora, vamos embora. Salva grande chance, desvia. Vem Roberto Carlos. Ah, 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 vai precisar vir substituição, viu? Vai precisar vir substituição aqui. E Charleston. Neymar com ela. Recupera a bola na área. Calma. Beleza. Rivaldo. Ah, Rivaldo. É muito passe fofo, velho. Cara. Bora. 9 meses, tamo junto. Obrigado, obrigado por os 9 meses. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Ai. Posso até não ter visto o Forlan jogar. Pelo menos 20 a 30 anos igual você quando viu o Garrincha em campo. Calma, calma. Isso aqui. Cara. O nosso time nem tá tão cansado, tá ligado, velho? Nosso time nem tá tão cansado, velho. Gal, se a final no Rio tiver 2BR, você faz a transmissão da final sem camisa? Não. Bora, vambora. Gal, gal, assessor de novo. Tu abalado, gal. Ae, 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 ae. Tirei uma cartinha do evento. Português. Fiquei feliz pra caramba pensando que era o pai. Mas na verdade era o português da liga alemã. Foi pro Forlan. É duro, né, cara? É duro que nem o nosso alantinho, né? Tá com Forlan. Olha só o desempenho. Não. Mas agora... Agora... Não vai morrer agora. Pode rolar o pé depois. Oxi. Bate nele e sai pela linha de fogo. Já perdi as contas. Já são muitos meses, TMJ. Vamos junto. O batido. Beleza. Vambora, 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 vambora. Vambora. Ah, cara. Até a última gota de suor e desacreditam. Olha só. Olha só. Brincadeira, velho. Olha o gol que eu consigo tomar, velho. É brincadeira, não é? Quase que estourou do relógio. É brincadeira. Para passar a frente. Cara, esse é um jogo que vai machucar a nossa... Nossa, é pênalti. É pênalti. É pênalti. O que tá ruim pode piorar, velho. O que tá ruim pode piorar. O goleiro fazenda do Mímico. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vambora, a última. Gal. Gal. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da sua letra. Salve, Toledo. X. X. 9. Croix. Gol. O Croix fez valer aí, né? O último jogo de despedida do Croix. Salve, Toledo. Obrigado por tudo que você faz pela comunidade e pelo mundo. Você é foda. Muito obrigado, Júlio. A defesa não chega e ele resolve sozinho o que é um talento individual. Talento aí, velho. Exatamente. Talento e personalidade. Cara. Que golaço. Aqui. Grande jogo. Campamento pela frente. Vamos dar o último pra ele, ó. Calma, relaxa. Aqui a gente vê. Desespero, né? Desespero. Desespero. Agora o atacante deu muito bom, ele não pode perder um gol desses. Que é o uniforme do G3X. Calma, mais dois minutinhos pra bola rolar. F. Croix. Relaxa. É impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado. O G3X do Marcos chama de susto. Não, é dele. É, 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 é. O G3X tem que nascer de novo com outro nome. Acabou. Olha. Buríssimo, velho. Buríssimo. Cara, a gente, tipo assim, tá rolando uns erros? Normal, velho. Acontece. Erros vai, erros vem. A gente tá com três derrotas, uma vitória. É preocupante, tá ligado, velho? É preocupante, velho. Esse, esse rivaldo, vou ser sincero, velho. Olha onde você está usando o rivaldo. É tipo estar reclamando de um peixe por ela e não ser bom em subir em uma árvore. Mas o que é que o rivaldo esteja sendo usado onde, cara? Você quer, então? É duro, cara. É duro. Se não é o habitat dele, infelizmente aí não tem habitat, velho. Se eu perder, eu pago sem subs. Se você perder, jogamos mais um mix no CS. Não. Ok? Deixa eu ver. Mano, o rivaldo, quanto que a gente pagou no rivaldo? A gente pagou no rivaldo? 19 meses. Obrigado, 19 meses, viu? 18 meses. Te amo, gordura. O rivaldo, cara. Tempos difíceis vieram e passaram e continuo aqui resiliente. Tamo junto, viu? Ó, vamos listar ele no mercado de transferência. Infelizmente, velho. Gal. Gal manda energias positivas pro Corinthians ser campeão quarta. Tamo junto, viu? Tudo. Vai, vai, vou lá. Tamo junto. Comprado por 249. Vendido aí por 250, velho. Salve, Gal. Meu amigo namora e não esqueceu a esficante. Como proceder? Manda um salve pra ele. O nome dele é Miguel Dominado. Ô, Miguel. Vou tornar-te um repente pra ele. Miguel Dominado. Duas paixões, dois amores. É loucura que somente o coração pode explicar. Ok, agora a gente não tem nem muito dinheiro pra trazer outro, né, velho? Nós. É nós. Tá faltando meio campo aí, né? Já dizia Einstein, a vida é como andar de bicicleta. Para se equilibrar, você tem que parar de beber. Fala dele. Salve, Gal. Salve. Gal, obrigado por me lembrar o motivo de parar de jogar esse jogo. Que venha o Major. Ele é duro, cara. Ele é duro. Ele é duro, cara. Não são apenas dois meses. São dois longos anos acompanhando. Tamo junto. Salve pra tribo. Salve. Gal, bom dia. Bom dia. Vou ter que comprar a G3X e transformar em SAF. Oh, alguém compra aí o nosso F. Me dá seu preço. Ah, alguém compra aí o nosso rival do ali, velho. Nossa, velho. Casão, ele só faz volante, né, velho. Problema, velho. Acho que ele faz volante. Não, dá pra ajeitar, velho. Dá pra ajeitar aqui. A gente volta com o Rodrigo aqui, enquanto não vem de lá. Deixa eu ver aqui. Salve, Gal. Salve. Trinta e dois meses. Tamo junto. Manda um salve pros guris do Nimidão. E em especial pro Dimitri, que tá em Barcelona e vai pegar um autografo do professor Falei pra mim. Guri dos Nimidão e o Juni. Um salve. O... Gal. Já pensou em fazer algumas corridas e skill testes com a tribo no GTA? Seria um conteúdo good demais. Um abraço e que Deus te abençoe sempre. Tamo junto. Muito obrigado. Mano, eu tô numa dúvida, mas eu precisava de profissional, tá ligado? Tem algum profissional mesmo do Fifa aí? Porque eu acho naquele negócio do controle lá, velho. Eu mexi muita coisa no controle e é duro, velho. Eu acho que eu posso ter cagado alguma coisa lá, velho. Salve, Gal. Um salve. De meia e traz o Vini Júnior. Tá faltando alegria nesse time. É, então. O Exa é nosso. Podemos trazer, podemos fazer, ó. Porque, ó, personalizar controle... Ó. A finalização calibrada, ela tem que ter? Eu acho que não, tá ligado, velho? Reseta de novo. O Fifa Live, mano, como é que eu faço? Eu precisava, velho. Pô, tô assistindo as lives. O Fifa Live, ele é muito gode, velho. Será ele... Será? Deixa eu ver. Às vezes... A gente vai precisar da ajuda dos universitários. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, ó. Muito obrigado. Eu vou... Salve. Salve! Salve! Ó, eu mandei na DM do Twitter do Fifa Live... Não vejo a hora de chegar a hora, eu vou pro Major Pouca. Vamos ver se ele consegue colar, tá ligado? Vamos ver se ele consegue colar, velho. Se ele conseguir colar... A gente tem algumas dúvidas aí, né? Vamos ver, velho. Às vezes é o momento... É o momento de... É o momento de tristeza, porém é o momento de decisão, velho. A gente tá acumulando... Eu acho que eu caguei os controles, tá ligado, velho? Eu acho que eu caguei os controles. O Lísio tá 17-0 no meio de uma partida F. É, mas tudo bem, tudo bem. A gente aguarda, tá 17-0, tá ligado, velho? É, se tem alguém que pode ajudar a gente nesse momento, é alguém que tá 17-0. Porque assim... Salve, Gal. Espero que esteja bem. Vim só fazer um pedido. Cuida da sua saúde, irmão. Ô, tamo junto, gente. Melhore sua alimentação. Tamo junto. Sua família, queremos passar mais alguns bons anos com você. Um forte abraço. Vamos passar, vamos passar. Se eu não estiver ficando, vamos passar, né? Cara, eu fiz a configuração desse controle com a ajuda do chat, tá ligado? Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Vamos colocar essa pedra aqui. Tá, tá. Peraí, deixa no banheiro, peraí. Vinte e três meses, Gal. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, Gal, vamos encontrar e comer um hambúrguer enquanto lambuzamos um ao outro de queijo cottage. Que? G3 cheddar. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Gal, na liga chinesa é permitido no máximo três estrangeiros. Legenda Adriana Zanotto 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 tamo junto. Ó, então cara, aí ó, dica simples pra tentar salvar o nosso jogo eu vou deixar aqui ó, a live dele, quem quiser colar, ele tá aí live de 24 horas ele, é aniversário dele e ele tá, mano, 18 barra 0, então faltam dois jogos se a gente não zicou, né ó, tô deixando a live dele e quem não vai colar agora, mas quiser seguir, eu vou deixar aqui ó aquele comando aqui no chat que aí é só você no chat vai aparecer aí pra você seguir ele e aí você segue ele, tá ligado? Não, a próxima é culpa do chat vamos ver, né, vamos ver, é duro velho, é duro é duro aí, né então, olha ai, 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 vamos liberar as mensagens e fé, né é, velho amanhã o Gal Gal não quer jogar o chupetóide não, então faz alguma coisa eu quero chupetóide, amanhã o Gal, Gal, quando vai ter sub na lojinha pra eu comprar era pra ter era pra ter ó ajeitamos os negócios aqui que o chat tinha estragado é me sinto com fé, tá ligado, velho? me sinto com fé me sinto com fé tamo uma vitória três derrotas ó escalação do cara humilde humilde nada, né, velho? humilde nada olha, confesso a melhor expectativa possível caioba acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, vilani pra animar os torcedores que vieram ao estádio perdão, viu, Cazão de ter tirado desse time eu já lembrei porque eu tirei porra ô caralho, Cazão toca no Diogo time definido empurrado pela galera olho na tela Mendin começa no gol Kim PN tá pronto pra jogar com o Gomes no miolo da zaga e pra fechar uma formação com dois atacantes ai que chutinho, hein que chutinho, hein, Neyney? cara, aquele negócio do timing shot tava entrando na minha mente sabia, velho? pênalti pênalti pode saber que não precisa daquilo ligado, viu? tamo junto pra quem, garotão? ué, ué, o cara tá lastrando, maluco, velho Casemiro esse é rápido toma, Marreco gol mudou foi nada, né? mudou foi nada aí, ó vai tá chato voltamos pro jogo voltamos pro jogo voltamos pro jogo aí, ó não vamos mais errar aquele espaço relaxa, marcação padrão padrão, padrão marcação padrão ali só errou o passo porque eu esquei, tá ligado? Neymar aí, ó o cara marca também o cara marca não adianta achar que o cara não marca Lucas Paquetá ai ai calma tentativa de cobrança curta esse é Richardson chega junto pra bloquear a finalização é aquilo estamos tentando chutar cara aqui a gente venceu a obrigação beleza Lucas Paquetá Bruno Guimarães Neymar ai que bolão tinha um mundo velho tinha um mundo olá obrigado pelos oito meses você é brabo obrigado Sterling tem a bola corta o face dentro da área obrigado viu pelos oito meses Bruno Guimarães beleza bolão Roberto Carlos ali ele conhece tem liberdade na lateral pobre salve Gal 18 meses obrigado por nos proporcionar tanto e está sempre por aqui nossa comunidade de CS é gigante é a maior do mundo mas nós somos um só somos Brasil número 1 é isso é isso sabe escalar a qualquer momento podem ampliar a vantagem pra ganhar tranquilidade passa o fogo sempre que eu estou jogando um jogo vocês querem que eu jogue o outro velho aí é duro é chupetode é chupetode é chupetode é chupetode Gal 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 só gostaria de agradecer por tudo obrigado me ajudou muito quando eu precisei e hoje estou muito bem obrigado Gal Gal G 3 X que lance olha o bate bate na marcação sem a cidade foi meu sonho vem conhecer e realizar mais um sonho meu Neymar pronto aqui a gente estou tranquilo bola no Roberto Carlos Roberto Carlos segura segura e começa e começa Thiago Silva recebe esse é Richarlison ah Richarlison está duro de te manter viu Richarlison está nada está nada está duro está duro e a bola não entra que chance na cara do gol que chance perdida Caio e esse gol pode fazer falta o ideal era aumentar essa vantagem para dois gols e assim o risco o G3X sempre faz recupera a posse da bola tem dúvida que vai fazer reta final do primeiro tempo jogo disputado por enquanto melhor para quem é visitante aqui em Caioba se consumir nós vemos no Rio um abraço de que 1x0 não garante 3 salve Joaquim Egídio tem que ampliar logo o placar vem lá pênalti ah que beleza que beleza me deseja boa sorte hoje jogo um campeonato de futsal boa sorte vai dar tudo certo quita marreco salve Gal imperial eu tô maluco rumo ao major tamo junto de cocada um salve cocada tá aí velho a vitória veio avisa lá avisa lá pode avisar lá que falasse obrigado que falasse quando a tribo vai lançar amarelinha queria para ir no major não vai ter nenhum time BR com a amarelinha no major do BR olha é alô breche olha aí né alô breche eu sei oi gal gal sal 7 meses obrigado e somente uma dúvida quando tem chupetoide g3 x x x se falou mamou cês tão cês tão chupetoidezados tá ligado velho chupetoidezados mais um mês juntos já nem sei conclusão um grande abraço para ti Gal e para a tribo do Fuga da Assembleia do Fuga tamo junto ó ó ó ó ó ai alandinho cometa hein salve para o Gal parabéns pelas e o prato do dia é o jovem para o carregado do Fuga e o De Bruyne carregado com fusão a expectativa é que tenhamos um bom jogo vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo mas eu acho que o jogo vai ser legal na tela Kelly feliz aniversário o Felipe lhe ama Kelly cara ele é a gente dá o estoquinho para ver se ver mas eu vou errar não sei o que fecha a escalação no comando do Bataque tá lá tá lá tá lá brigador o combo é brigador velho o combo é brigador TMJ Gal manda um salve para a TDS os profissionais do hospital das clínicas salve para todos os profissionais da clínica aí do SP tá aí velho tá aí formação na tela vambora salve Gal manda um salve para a Jessica Couto Jessica Couto um salve aí para a Megera Jessica Couto te amo Gal Gal te amo guardar aí cara o R9 a gente pode sonhar com o R9 baby né a gente pode sonhar com o R9 baby ó que bolão Gal hoje é um bom dia para o nosso tilácio Jesus bora é de historia você sudoeste joga uma vez e já era hoje é pô hoje é weekend ladies já estão querendo matar o Fofinha no começo da Fofinha salmão já começou né já começou já tivemos fluxo infelizmente eliminado pelo outside mas o jogo foi bom salmão 13 horas 13 horas 13 horas 15 horas libero só você rapida de pé 3 ponto de interrogação x de pé em pé cabeça no lugar bola no chão precisa da chance beleza mano o casão deu outra vontade desde o começo aqui da época que você falou do indomínio do G3x e conseguir reservar no dia antes que o outro contraça sucesso sempre tamo junto muito obrigado tamo junto humilde fala do pombo quanto mais vocês falam do pombo mais o pombo faz gol jogando pra matar o jogo Anthony dividida precisa a bolha dele Gal 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 manda salvo pro G4 tem do Grajaú ai Bruno Gal 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 18 meses no curral parabéns Gal obrigado é nois bom bom risalisson boa recuperação de bola sem falta não foi tudo de bom pra você é para a sua família vamos juntos vamos pra sua também pra nossas ai calma aparece bem pra bloquear a finalização de volta Gal tamo junto muito obrigado ai bem vindo novamente velho Debruíres escanteio batido boa chance pro gol olha o gol olha o gol olha o gol salve Gal Gal G3 falta 1 1 gol e bate 2 a 1 no placar e a bola bom eu te amo vai tomou um ataque com o guardiola o mundo Bruno Guimarães vão descendo ganhando o campo deram uma bobeada perdem a bola no ataque salve Gal 14 meses abraço ah velho carai tá 2 a 0 bonitão né caralho o alandão né velho o que é o tal do futebol que reação placar empatado que jogo o que é o futebol não é mesmo vilane Rafinha ai não se conseguiu zicar o lise kk ela estava ganhando de 4x0 caiu alguém não mas aí aí velho a bola gira pelo gramado de ventre aí é com a EA né aí é com a EA olha a boca maldita a boca maldita não esquece de mandar mensagem para o Falem hoje é dia do professor parabéns a todos os professores parabéns aí dia do professor aí presente professor salve salve para apacatuba no Ceará a bola tira falta falta perigosa dá tempo para mandar para o gol vai ter em esse ano Galgal vai salve 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 com a bola travada finalização mano beleza teve um gol ali um gol que eu errei mas os outros dois gols do cara foi muito paia velho foi muito paia os outros dois gols a gente olha é duro caralho caralho que isso eu falei que isso aproveita e me faz um favor não 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 15 horas da manhã amanhã inferior 80 15 horas é MBR e 9z não vale mais nada não vale mais nada não vale mais nada mas não está em condição legal carme carme São Paulo erro do Casemiro perdeu Rafinha salve Gau salve Casemiro é acionado olha ai vamos ter calma vamos ter calma salve Gau falei pra você não ir na arena assistir o jogo do ultimão sua cabeça não impediu o Vard de ver o penalti vai fora acabou acabou nada a gente vai a gente vai buscar aqui velho salve salve Casemiro o Coro come na casa do Noca arbitragem deixa o jogo correr aplica vantagem sobe a placa vamos ter mais um minuto de jogo é agora 23 meses nessa bagunça obrigado por 23 meses viu estamos juntos meu Deus no pau meu Deus no pau para fazer um passo forte faz oportunidade desperdiçada eu faço mas eu sei essa é a minha dica velho isso daí eu sei vai ter que voltar com outra dica vai ter que voltar com outra dica isso daí é fácil salve para novo salve novo hamburgo te amo abalado mas a gente vai velho a gente vai vamos acreditar tava 2 a 0 complicado tomamos a virada virada veio é duro velho tamo duas vitórias três derrotas bom dia bom dia bom dia tamo junto muito obrigado te amo cara aqui o ataque não é o problema você fazer tipo a gente já fez dois gols já tá bom o problema aqui é nós tomar três gols não dá pra tomar três gols numa partida de um quinto litro vamos nessa o primeiro tempo ainda tá ligado só o segundo tempo bora vilane tô de olho neles salve Gal quarta vai dar timão manda salve para Poá salve Poá Bruno Guimarães Gal manda um salve para minha filha Anaí adora assistir o Gal Gal a minha comandia PMJ palo para sua filha Laí intercepta Marilu Anahí 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 salve Anahí nome legal ai tô muito ansioso pelo jogo da Imperial hoje às nove horas vai ser epico é amanhã né no caso o hoje já é amanhã em algum lugar né o amanhã já é hoje em algum lugar né ele tá sobrando Guilani passou por cima da defesa chamou o jogo e ainda meteu dois gols fundamental nessa vitória parcial até aqui Gal se você aperta o botão B você chuta se mirar direitinho a bola vai no gol manda 12k de FIFA points pra minha conta pela dica humilde Bruno Guimarães ele passa que passa leva melhor não toma defesaça do Ederson caramba chutei colocado força boa mandou curto com sinesta ligado ligado porta ao passe o casinho dele tá gigante até gol fez né puxando contra-ataque olha isso Antony o casão dele é um assassino profissional nosso casão um palhaço não é latina aí enfia nas costas da marcação quero ver Gal Gal bença trago informações e me parece que o batim vai sair do seu PS e para o Valorante ele vai disputar o ascension no Valorante pela line 10-0-0 bateu no meio da área velho abasta lá o cruzamento tem na tag ainda cruzou mas não passou da marcação te amo Gal não 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 nossa te amo Gaurica Gaurica Kal controla a bola com o E1 os jogadores movimentam-se mais rápido Aí o Lucas Paquetá Salve, Gal Salve, Criciúma Santa Catarina, tamo junto Ai Opa, derrubou lá dentro da área que eu vi Derrubou lá dentro da área que eu vi Tem que começar isso aqui Isso De Bruyne Toque no Goretzka Casemiro Goretzka A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Pra bola rolar Vai precisar achar um gol, tá ligado? Deimbaro Precisamos achar um gol Pediu Roberto Carlos Recebeu Beleza Tá lá, porra Vambora Porra Três Head trips Head trips Pro bombo, porra Beleza, vamos brigar Vamos brigar Arremesso Zanet 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 Atravessa a marcação Beleza Bem Recupera sem pênalti Vai só na bola Os números da posse de bola Confirmam que a gente Tá vendo no jogo Tem um equilíbrio claro E isso Tá contribuindo Pro nível do espetáculo Os dois times Estão criando chances Buscando Diz Pra fazer E desembarcar Alisson Beleza Alisson Vambora Vambora Vamos ver O que a gente tem aqui Vamos ver Cara Rafinha tá um pouco sumido Vamos botar Boa tarde Saudade Saudade das patertadas Do CS Fala a verdade Seu LVL20 É pago, né? Peque Você é uma pinadeira só TMJ Tá louco, cara Brincadeira aí, cara Boa tarde Boa tarde Esse mil cavaleiro Eu estava fazendo análises Gráficos E todo tipo de estatística possível Percebi que você fica muito aberto Então os caras te vara fácil Você deve ficar mais fechadinho Brincadeira Eu acho que eu não troquei nada Gal? Gal, Gal? Não são um Nem dois Nem três São oito anos de namoro Manda salve P minha megera Mariane Donato Mariane Donato Um salve Mariane Donato Perigo Olá, chefe Eu sou aqui Poderia cruzar no escanteio Não aguento mais subir Para o ataque Toda hora Para escanteio curto Errou o passe Deu de presente Não sei já começar com Obrigado por tudo Gal, Gal Precisamos ir ao mercado Para reforçar este time Dez meses Obrigado por os dez meses O interceptação Estava de olho A gente vai precisar Vim com substituição Aí, velho Resport Tierney O jogo já está no fim Pode ser a última chance Para o desempate Alisson Meu Deus, cara Espera aí Vou tirar Vou ter que tirar o Richarlison Já que Vou ter que colocar aqui Vamos tirar o Bruno Caramba, hein, velho Nossa Não vai dar para tirar o Bruno Vou tirar o Thiago Silva Que está cansado Vou colocar o Anthony Gal, manda um abraço Para a Guarapari Guarapari Salve Guarapari Vambora, vambora Boa 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 Vambora Legal, legal Neymar Salve, seu lindo Salve Beleza O que o Paquetá O que o que o que fazer lá na frente Eu tentei tocar aqui embaixo Tá ligado Ele foi o Paquetá Estava parado lá Que ele come Aparece opção por ali Casemiro De Bruyne De Bruyne Não passa Ele corta Boa tarde Boa tarde De Charlson aqui Gostaria de pedir para o senhor Me tirar do time Pois não guento mais ficar girando E nunca chutar O senhor está acabando com a minha carreira Três gols Três gols Falou Falou a partida errada Pô Apenas três gols Esse jogo aqui Do homem Salve Gal Nasceu Um salve Para os primeiros De Berlandia Terra do Jacare TNJ Salve Rato Feliz Futebol Clube Não Prorrogação Vamos para a prorrogação Será que a Imperial Vai passar da primeira fase Do Major Salve aí Se deu certo Manda salve Salve Um John Guardar aí Ventes tensos Cara A gente tomou três gols Eu falei A gente não pode tomar Três gols num tempo Passamos o segundo tempo Sem tomar gol Tá ligado Boa tarde Gal Boa tarde Boa tarde Tribo A gente está Está sem um volante Aí Né Não Eu sei que pode trocar Cinco jogadores Mas eu não estou trocando A gente está Sem banco Tá sem vir Gal Você telegrafa Muita Boa Boa Recuperação Após Bola Isso Acompanhe o radar E procure fazer toques Mais rápidos Boa sorte Obrigado Te amo Tira Obrigado De casa duras De casa duras De casa duras Toque pro De Bruyne E recuperou no ataque Mensagem enviada ao meio dia Em 26 minutos Do dia 15 Alexander Arnold Legal Ah, beleza Aí vai sobrar mais uma pra ele Três Salve, calma Certo Ô Vini, salve Ah, olha o passe Caralho, velho Esse time é uma piada Vini reboteiro, que saudades, hein, velho Nossa, que cara Alexander Aron O cara pediu até desculpa pelo passe Casemiro é acionado Alexander Aron Corta o passe dentro da área Bora, vambora Ô Jesus Ah, ninguém vai passar pra jogar com o homem Antony Gal, Gal Manda um salve para Uberlândia MG Tudo em paz Uberlândia Uberlândia, Minas Gerais Você acha que uma torcida no Major, pelo menos um time do Brasil chega na final do Major? Caralho Caralho X, X Recupera na área de defesa Porra Espero que Qualquer time chegar na final do mês Vocês querem que eu escolha Team brasileiro pra ganhar Pra chegar na final Não estamos Não estamos com esse Nessa situação de escolher, tá ligado, velho? Se for pra chegar na final Se for pra ganhar Que seja qualquer time brasileiro, velho E acaba o primeiro tempo da prova A gente não tem, velho Pra essa aqui, ó Pro Bruno Guimarães, velho O tal Martinelli Ele tem Defesa De fé aqui, velho Bola rolando no segundo tempo da prorrogação Se segura Se segura Eu sei que tá todo mundo cansado Mas é hora da superação Beleza, casa Perdeu Bola roubada Pô, Antônio Você tá menino, tá ligado, Antônio? Pode vir ataque perigoso por aí Volta Ó, foi falta Foi falta ali Tudo caro, meu menino Beleza Posse de bola retomada Ai Aparece bem Pra bloquear a finalização Salve, Gal Salve Valoriza a posse Procure espaço Ai Se joga na bola O goleiro Defende Cobrou na área Ai Caralho, velho Mas olha onde foi buscar Tá ligado, velho Olha onde foi buscar É difícil de buscar Mas o goleiro tá num dia inspirado Lá vem a bola na área Mas aparece bem o goleirão Fica com a bola No limite Mantenha a bola em jogo E o time vai descendo Querendo a vitória Pode ser a última bola do jogo Beleza Vambora Vambora, vambora Martinelli Neymar Sufoco no meio campo Funciona a marcação Pra roubar a bola Beleza Desarme limpo Limpo Cirúrgico Vambora 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 Tentei brigar Tentei brigar ali Casemiro Vamos pros pênaltis, cara Beleza Vamos lá O último O último outro ataque é meu Vambora Vambora Ai Vamos pros pênaltis Vamos pros pênaltis Beleza Vambora Vambora Fé Quem acredita Quem acredita Vai começar Aqui, ó Direita Esquerda Direita Esquerda Primeiro é sempre no meio Ah, caralho Salve, Gal Lembra que falei Que elugamos mansão Na barra para o Maggião Direita Esquerda Direita Esquerda A Mergera perguntou Se comprei um braço Sem saber da vitória Disse que sim Comprei na fé Na fé Foi Ai, não acredito, velho Agora o cara entrou na minha mente Tá ligado, velho? Agora o cara entrou na minha mente Quando tenta adivinhar o campo Aí, agora o entrenamento dele Tá ligado? Agora o entrenamento dele Agora Caramba, Alandão Caramba, Alandão É laço, porra Vambora Caramba, velho Por isso Muita pressão Nas costas dele Beleza Vambora Vambora É agora, velho É agora Casão Casão É pressão Aqui é meio É isso? É isso? É isso? Tinha muita pressão nos ombros dele Vilani Mas ele chamou a responsa E decidiu Esse é o Richardson Deu ruim Deu ruim, velho Cara, um jogo aí Que vai fazer falta Tá ligado, velho? Um jogo aí A gente tava vencendo De dois a zero Era jogo pra gente trazer, velho Acredito que a gente tá Duas vitórias Cinco derrotas Não é isso? Não é? Tem quatorze jogos ainda Tamo junto? G Três X X